Como sujeitos históricos, sujeitos de direitos, que merecem este reconhecimento. Entre as histórias... Alguém me tirou o mate daqui. Entre as histórias ali contadas, estava de uma moça aqui no Distrito Federal. Ela diz assim, eu não vou conseguir contar para você do jeito que ela me contou. Do jeito que ela me contou para uma plenária. O que é uma coragem, nisso, belíssima, uma atitude dentro de um grupo. Mas essas coisas me tocam e eu acho que tocam a todos nós que trabalhamos em direitos humanos. Ela diz assim, eu já fui para o Conselho Tutelar. Eu já me levaram para a delegacia. Eu já fui para hospital, unidade de saúde. Já apanhei de policial. Em todos os lugares que eu vou, pergunto o meu nome. Ela vai contando os lugares para onde ela passou. E ela mora aqui, nas ruas de Brasília. Em todos os lugares para onde eu vou, me pergunto o meu nome. Eu digo o meu nome. Eu digo o nome do meu pai. Da minha mãe. Eu digo quem eu sou. Mas aí... Nunca sabem o meu nome em lugar nenhum. E ela dizendo, e eu acredito que se eu for morta na rua, como estão fazendo com a gente, de botar gasolina, de atirar, eu não vou ter um nome não. Porque me perguntaram, mas ninguém anotou, ninguém guardou. Eu não tenho documento. Eu já perdi. E vai acontecer comigo que eu vou ser enterrada que nem indigente. Ou vou ter o meu corpo em alguma faculdade. Então eu fiquei pensando. Eu fico assim, ó. Espírito. Eu quero dizer para vocês o medo. De não ter um nome. Não é só. Todos nós temos medo de morrer. Provavelmente, uns mais, muitos menos. Temos coragem, certamente. Mas ela não falava do medo de morrer. Ela falava do medo de não ser alguém. Ela falava ali, na frente de todo mundo, do medo de ser um corpo. E não ter mais nenhum controle sobre si. Diante do relato que ali estava sendo feito. Pelo nosso centro de referência. Lá em Belo Horizonte, o centro nacional. Sou população de rua. Que constatou no ano passado. 146 mortes de pessoas nas ruas do Brasil. assassinados só por notícias de jornal. No levantamento das notícias de jornal. E que revelava naquele grupo de moradores das ruas. Que é bem possível que esse número seja muito maior. Porque ninguém vai olhar as estatísticas de quem está lá numa gaveta como indigente. ou do corpo que foi levado, de fato, do corpo que foi levado, de fato, para a pesquisa. E diante disso, ela se percebeu. Mas ninguém anotou o meu nome, ninguém me olhou de verdade, por onde eu passei. Aí eu me lembrei de uma outra situação. A gente está preparando a conferência dos direitos da criança e do adolescente. Nós vamos ter duas conferências muito importantes a semana. Que é muito importante para nós que vocês estejam integrados. A conferência sobre direitos da população. Direitos da pessoa com deficiência. Em dezembro, em julho. A conferência sobre os direitos da criança e do adolescente. No ano passado, nós tivemos a conferência LGBT, da Irina, Bate, o Ivo, lutadores dessa nossa causa. E tivemos a conferência também de idosos. Referências importantes para as políticas que vocês também têm que trabalhar no centro de referência. E neste ano, a conferência de direitos da criança e do adolescente está incentivando muito a presença dos adolescentes. Você sabe que a gente incentivou com o Conanda as conferências livres dos adolescentes. Vieram muitas contribuições deles. E tem um grupo de adolescentes, um de cada estado, que estão participando de reuniões nacionais para mobilizarem essa conferência a partir do olhar deles. E o que é interessante é que tem criança, tem jovem, adolescente, de escola particular, e tem adolescente que vive em acolhimento institucional, não tem família, junto de si. Tem adolescente que tem um tipo de experiência de ser do campo, tem adolescente da cidade, e eles estão convivendo e falando das suas questões de um jeito muito legal e a gente está ganhando muito com isso, a gente está aprendendo. Então, a gente chega uma menina do Espírito Santo, primeira reunião que ela vem, e ela pega o microfone, eu não sei a idade dela, mas ela começa a contar uma história que tem muito a ver com essa outra história que a gente escutou da moça que mora nas ruas de Brasília. Ela conta que ela, talvez como muitas meninas, muito cedo começou a trabalhar em casa, cuidando dos irmãos, que a irmã mais velha fazia que ela fizesse todo o serviço na casa, não sei se tinha alguém que escolher, que escutou comigo essa história, Nadine, me ajuda, que ela começou a, não ia mais à escola, então muito cedo ela começou a frequentar baile funk, então ela começou a ser explorada sexualmente, ela não sabia bem o que ela fazia, como é que era aquilo, mas ela começou a participar daquilo, daquele jeito, e ganhava alguma coisa, e ganhava uma bebida, depois entrou na droga, e estava com crack, e um dia, numa situação de furto, ela foi levada e foi colocada no sistema sócio-educativo, então ela dizia que o sistema sócio-educativo tinha do lado a casa masculina, a casa feminina, que era como é que as meninas ficavam, ali, os meninos olhando, e que ela começou a se sentir mal com aquilo, mas o tempo dela ficar no sistema sócio-educativo foi passando, 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 e ela nunca conseguia sair, apesar de que ela já tivesse o direito, mesmo que ela não soubesse disso, porque toda vez que ela era chamada para ficar na frente da juíza, ou a mãe não ia, ou não ia nenhum adulto responsável por ela, e várias vezes isso aconteceu e ela voltava para o sistema fechado, sem direito de ter uma liberdade assistida, sem nada, porque ninguém se responsabilizava por ela, até um dia, que naquele dia estava tal juíza, e a mãe chegou completamente bêbada, no local em que ela estava, no fórum, enfim, onde ela seria atendida, e ela conta essa história, dizendo que naquele dia a juíza olhou para ela, olhou para ela e olhou para a mãe dela, e decidiu e olhou para ela e resolveu atendê-la, mesmo sem a mãe, para perguntar o que estava acontecendo com ela, e ela, então conta que a juíza perguntou se ela queria mudar de vida, ela disse que queria, que ela estava gemada, e ela estava gemada, como é que é, Nadine? Ela estava gemada e a juíza pediu a primeira coisa para tirar o gem, e ela contou isso, porque ela estava gemada, e ela estava gemada diante da juíza, e a mãe, sem condições de participar da audiência, e então a juíza pergunta para ela se ela queria mudar de vida, e aí ela disse, e a dona juíza me olhou, me olhou, e perguntou se eu queria mudar de vida, e dali foi na casa dela, já pegou os irmãos dela, e já tentou, eu não sei se a medida foi certa, ou se não foi certa, provavelmente eu aqui, olhando a situação da criança, pudesse ter tomado outra medida, mas o que é importante nessa história, é que finalmente olharam para ela, e uma menina que viveu a exploração sexual, o craque, o abandono, as ruas, agora, vivenciam uma outra realidade para si, e tem condições de estar num grupo contando essa sua história, para outros adolescentes, muitos questionamentos eu faria do atendimento da dona juíza, até porque a menina conta que os irmãos pequenos dela foram parar na Itália, ela está no Brasil, fiquei pensando, mas o que há nisso, se a lei já diz que esses meninos têm que ficar juntos, que a família que eles têm é essa, entre eles, mas, essas histórias vão nos contando quanto essas pessoas precisam de direitos humanos, de políticas sociais, e eu quero convidar a todos que a gente possa estar fazendo com que esses centros de referência sejam, além da atividade de cada um no meio do povo, na realidade das suas comunidades, sejam também uma rede nacional que nos fortaleça. Uma rede, para um lado, contra a indiferença, que passa com que as pessoas olhem mais umas para as outras, especialmente que as políticas públicas olhem mais para as pessoas e para os seus direitos. e, por outro lado, uma rede que fomente a atualização constante de políticas públicas, atuando de forma articulada com CREAS, Centros de Referência Especializados em Assistência Social, com os CRAAS, Centros de Referência e Assistência Social, com os núcleos agora que nós chamamos de população de rua, Centro Pop, a gente chama Centro Pop mesmo, era o CREAS Pop, agora o Centro Pop, com essa população, com os consultórios na rua, que é uma política importante do Ministério da Saúde, com os conselhos tutelares, que é uma das metas da Secretaria de Direitos Humanos, modificar a legislação, estabelecer a exigibilidade de formação para a tarefa de conselheiro tutelar, estabelecer condições de trabalho aos conselhos tutelares em conjunto com os municípios e autonomia para o trabalho dos conselhos tutelares. Em cada região de vocês, cada cidade ou região, região eu olho para Altamira e lá é a região, né? Pode ter um centro para uma comunidade, mas pode ter um centro de apoio regional com núcleos que possam estar fazendo seu trabalho, o desenho não é sempre o mesmo, mas o importante é que vocês têm um plano de ação espelhado no PNDH3, tendo metas a serem avaliadas por vocês, pela comunidade e pela Secretaria. o significado disto não é uma avaliação que esteja limitando o tempo do convênio ou coisa que o valha. O que mais vale para nós não é se a gente está acertando o 100%, mas é qual é o caminho que nós estamos trilhando. Se nós estamos conseguindo trilhar um caminho que integra as pessoas, que aborde efetivamente aquilo que o nosso planejamento apresentou, porque nós sabemos que o trabalho de vocês é difícil, assim como o nosso, mas nós confiamos muito nesta rede que ainda é pequena e confiamos muito em vocês, já que, para que possamos ampliar esta rede, nós temos necessidade de também termos resultados efetivos do trabalho aqui desenvolvido. Nós dependemos, nós Joãozinho, Biel, todos vocês, Marga, que o trabalho possa ter resultados na vida das pessoas para que os relatórios desse trabalho convençam as políticas públicas e a área orçamentária para termos mais recursos para esta política. E nós estamos juntos nisso, juntos, com as universidades, com os institutos federais, com as prefeituras, com os governos estaduais, com as organizações da sociedade civil, cientes que o nosso desafio é enorme. Termos centros de referência amplos na sua dimensão, que integram diferentes questões, não significa desfazermos perfis que já estão estabelecidos e não atendermos de forma específica necessidades que são específicas. Estejam atentos a este viés no planejamento. ao atendimento do conjunto de questões, mas também a vocação que vocês produziram ao longo dos anos. Agradeço, me desculpem, ter me estendido, mas me pareceu muito importante que esse mix de culturas, sotaques e possibilidades que estão aqui apresentados não seja só para que chegue à Secretaria de Direitos Humanos, a nós que estamos aqui, mas isso tudo signifique para nós muito da nossa liga, daquilo que nos une, inclusive na renovação das nossas práticas. Em cada estado que nós estivermos, eu acredito, João, que nós temos que mobilizar os centros de referência para estarem nos acompanhando como fundamentais para a política pública. Quero agradecer, desejar a vocês todo sucesso no mundo e a nossa trajetória no Brasil, os nossos trajetos, os nossos caminhos no Brasil com as caravanas de direitos humanos, com os centros de referência, querem fazer valer que direitos humanos tenham o tamanho da vontade do Brasil. Muito obrigada. e aí na luz do meio dia um segredo Tchau.